Olá, eu estou de volta com mais uma entrevista e claro que você deve imaginar que, embora a Brasília tenha 63 anos de idade, muito antes disso, a Nova Cap já estava aqui, construído tudo o que a gente vive hoje aqui na cidade. E hoje meu convidado é justamente ele, Fernando Leite, que é o presidente da Nova Cap, que está completando 67 anos. Não é, presidente? Muito bem-vindo, obrigado por ter comparecido aqui ao GPS. Uma alegria muito grande, Caio. É um prazer estar aqui com você. Parabenizo você pela maravilha que você está construindo aqui no GPS. Parabéns. Obrigado, presidente. Presidente, para começar, a gente, quando o brasiliense raiz, quando pensa em Nova Cap, pensa na construção do Congresso, esplanada dos ministérios, qual realmente foi o papel da Nova Cap na construção da nossa capital? Olha, não existia essa expressão à época, mas a Nova Cap foi o posto ipiranga da construção de Brasília, fez de tudo. Entendeu? Ela fez... Só para você ter uma ideia, todas as estatais de Brasília nasceram da Nova Cap. A SEB era um braço da Nova Cap, era uma caixinha no organograma, virou a companhia de noticidade. A CAESB, então existia lá o DTUI, que é o Departamento de Telefonia, não sei o que lá. A antiga Telebrasilia também, um braço. A Terra Cap era outro braço. Entendeu? Então, a Nova Cap foi feita para tudo, no início. As histórias são muito interessantes. A Nova Cap tinha farmácia, tinha padaria, restaurante. Era a mãe dos candangos, então, né? Era a mãe. Não existia nada. A Nova Cap, a história está aí registrada. Nasceu primeiro que Brasília. É, tanto que o JK botou o braço direito dele na presidência da Nova Cap na época, que foi Israel Pinheiro. Israel Pinheiro, foi o primeiro presidente. A Nova Cap, ela veio para Brasília. A primeira série da Nova Cap foram Barracos de Lona, lá, a famosa Urunalândia. Depois, ela foi onde hoje é a Candangolante. E só em 1959 que ela veio para o plano piloto. Então, ela começou fazendo tudo. Uma curiosidade, Caio, que a Nova Cap, naquela época, no seu organograma, ela tinha uma divisão de ferrovias. Especificamente para construir caminhos para trens, é isso? Para transportar o material da construção de Pires do Rio, que era a última estação ferroviária, até Brasília. Tudo chegava aqui em Brasília, era pelo meio... No primeiro momento, foi meio ferroviário. Não tinha estradas. Era ou avião ou trem. Mas é claro que a construção da ferrovia contou com a participação do exército. Quer dizer, a história não registra muito bem qual foi o papel da Nova Cap. Mas que existia uma divisão ferroviária, existia. Mas, presidente, desculpe a brincadeira, mas a gente vê muitas obras que demoram anos para ficarem prontas e aí Brasília ficou pronta em cinco anos. Por que essa disparidade naquela época tinha muito menos recursos do que a gente tem hoje? Por que hoje é tão difícil? Excesso de fiscalização, excesso de burocracia. Qual é a diferença? Olha, é uma somatória. Primeiro, a determinação do presidente Juscelino. Ele era um obstinado pela Constituição de Brasil. Então, ele apostou todas as cartas nisso aqui. Então, eu acho que isso aí foi decisivo. Tanto que ele fixou datas. Eu vou inaugurar em 1960. 21 de abril de 1960. A obra começou já com data de inauguração. Isso foi a coisa. Ele pegava o avião no Rio e vinha toda semana para Brasília para acompanhar. Se hospedava lá no Catetinho e estava aqui permanentemente. Botou um staff de peso para conduzir isso aqui. Eu vou te dizer uma curiosidade. Foram funcionários da Nova Cap, Israel Pinheiro, Burle Marx, Niemeyer, Lúcio Costa e tantos outros. Doutor Jouf Parada. Então, foi feito uma... Foi constituído um exército para construir essa cidade. E tem umas histórias curiosas. Por exemplo, a igrejinha, a famosa igrejinha Nossa Senhora de Fátima, ela foi inaugurada antes de Brasília. Você sabe dessa história? Não, eu não sabia, não. Ela ficou pronta 100 dias antes do prazo definido. Do 21 de abril. Por quê? Porque houve um casamento da filha do Israel Pinheiro. Lá. Foi definido que ela ia casar lá. E aceleraram as obras. Evidente que era uma obra pequena, comparada com as obras monumentais da cidade. Mas eles fizeram isso. Agora, a Brasília tem esse apelido de capital modernista. Mas a gente já está com 63 anos, a Nova Cap com 67. É óbvio que esses equipamentos públicos que a gente tem precisam de manutenção. Já não são mais aquelas obras como eram antigamente. Como que a Nova Cap trabalha para fazer a manutenção desses prédios, que são tão importantes para a cidade? O Caio, veja bem, eu acho que a grande tarefa nossa na Nova Cap, e esse foi um pedido especial que o governador Ibanez nos fez, foi adaptar a Nova Cap ao século XXI. Ela está focada em muitas coisas ainda, naquele espírito de Brasília, que é elogiável, a gente realmente gosta e curte tudo isso que aconteceu, mas nós vivemos num novo tempo. Mas envelheceu, né? Mas a cidade envelheceu. Nós estamos aí. A empresa está com 67 anos. E aí, o que eu gosto sempre de falar, a modernidade está no DNA da Nova Cap. Você imagina o seguinte, você abrir os projetos de Brasília, numa prancheta, e mostrar para as pessoas, naquela época, o que você ia construir. É um negócio de deixar as pessoas malucas. Mas você está doido, você vai fazer isso? Você vai fazer esses palácios assim, essas vias, esses viadutos? Isso é coisa de louco, não tem similar. Nós, engenheiros, gostamos sempre de comparar uma coisa com a outra, buscar um similar, buscar a tecnologia que deu certo em outro lugar e trazer para cá. Isso é do mundo. E a Nova Cap foi criada para fazer um novo, o inexistente. A Nova Capital, né? A Nova Capital, moderna, supermoderna. Então, eu diria que a Nova Cap foi criada para ser uma empresa de vanguarda. E vanguarda, ela tem que ser vanguarda em qualquer época da história. Então, o nosso trabalho hoje, e peço a Deus que nos ajude nessa tarefa árdua, é voltar a Nova Cap para a vanguarda de hoje. Não a vanguarda de 1960 ou 56, mas é de hoje. Então, é uma transformação muito grande que nós estamos trabalhando muito para trazer a Nova Cap ao seu espírito inicial. Agora, o senhor lidera aí a Nova Cap, que em todo o governo é um braço extremamente forte politicamente, porque se faz obra, as pessoas falam, olha, entregador de obra. Se não faz obra, o povo reclama também. É uma responsabilidade grande? É muito grande, muito grande. Porque eu diria o seguinte, além de fazer, você tem que zelar. Você tem que fazer zeladoria. Ninguém, ninguém te perdoa se o eixo monumental ou se qualquer vírus deve estar cheio de buraco. Ninguém perdoa, muito embora existe há décadas. Você tem que fazer um novo, você tem que atender as novas cidades, as demandas da população. Mas você tem que aparar a gama permanentemente. Podar as árvores, cuidar dos canteiros e flores. Cuidar do pavimento urbano. Então, é um misto de crescer, aumentar suas construções, suas vias, modernizar. Mas zelar o que existe, do que existe. Agora, presidente, uma das coisas que o brasiliense, tanto nascido quanto os escandangos, que a gente chama, que estão aqui desde o início da capital, são as árvores, os ipês, os flamboyãs. Como é que a gente presenciou recentemente a retirada dos pinheiros, que tem uma memória afetiva, que traz uma memória afetiva muito grande, para quem é do início de Brasília. Já tem outros problemas vindo por aí, nesse sentido, de árvores que foram trazidas de outras regiões e que podem trazer problemas para a cidade? O Caio, esse problema existe e ele começou a ser corrigido já tem bem uns 20 anos. E o mérito dessa mudança é do nosso querido Osanão Coelho. Osanão foi o diretor de parques e jardins da Nova Cape, não é isso? Da Nova Cape. É um cara que construiu uma história. É o jardineiro de Brasília, como ele é conhecido. O que aconteceu? Brasília, na sua pressa, na sua preocupação de construir tudo e fazer tudo mais rapidamente. O primeiro processo de arborização foi feito com o quê? Com espécies arbóreas de outras regiões. Nós não tínhamos produção. De outros biomas, por exemplo. De outros biomas, principalmente do sul da Mata Atlântica. É um outro bioma, totalmente. Então, aquilo foi produzido lá nos viveiros do Rio, São Paulo, no sul do país e trazido para Brasília. E plantados aqui no ritmo de Brasília. E, evidente, começaram a morrer. Depois de algum tempo, começaram todas a morrer. Porque elas não foram... São de outro bioma. Então, o que aconteceu? O Osanão, rapidamente, ele percebeu isso e começou a trabalhar. Foi exatamente no primeiro governo Roriz que foram feitas as primeiras iniciativas nessa área. Foram construídos dois viveiros. Viveiro 1, no Quadeirante, e o viveiro 2, aqui próximo à Água e Mineral. E começamos a produzir todas as árvores, as espécies arbóreas, que hoje estão fazendo a festa no Distrito Federal. Uma alegria nossa. Que são os IPs. É muito... É sucupira, jatubá, é todas as árvores que existem aí nos nossos parques, nos nossos canteiros. Entendeu? E também, depois vieram as flores, os canteiros de flores, já vai algum tempo depois. Também foram importadas e hoje já são produzidas aqui. Eu costumo dizer que é uma parada obrigatória, um ponto turístico a ser visitado. São os nossos viveiros. É mesmo? É. Maravilhosa. As histórias de lá... O presidente teve uma época que as pessoas, inclusive, iam lá para comprar mudas no viveiro e esse projeto foi interrompido? Não, não é que foi interrompido. Ele não existe. Mas existe um regramento que só pode ser comercializado depois que termina a temporada de plantio no DF. Isso é uma exigência até dos órgãos de fiscalização, porque a prioridade é o plantio urbano, as áreas públicas. Depois, atender a população. O nosso objeto principal é esse. E o que acontece? As nossas metas são realmente audaciosas. Para o próximo período chuvoso, nós pretendemos plantar 100 mil árvores. Em todo o DF? Em todo o DF. Alguma região específica vai receber mais? Parques. Os parques sempre recebem mais. Mas nós queremos, esse ano, levar isso com maior intensidade para as cidades satélites. Projeto de arborização geral. Arborização geral. Em todo o território do DF. Isso está tornando a Brasília cada vez mais verde. Se você sobrevoar a Brasília de hoje e pegar um registro de Brasília de 10, 20 anos atrás, você vai ver que já há uma grande diferença. Agora, presidente, vamos voltar um pouquinho e falar de obras. O senhor tem ideia de, desde que a Nova Cap foi criada até hoje, quantas obras foram feitas pela empresa? Você me apertou sem abraçar. Mas vem cá. E quantas obras simultâneas estão acontecendo nesse momento na cidade? Olha, eu calculo que nós estamos para mais de 2 mil obras no Distrito Federal. Desde viaduto, drenagem. Drenagem, pavimentos, edificações, escolas, creches, hospitais e tudo mais. Só a Nova Cap, nós estamos com um plano, um investimento já aprovado, com obras em andamento, obras já licitadas, prontas para iniciar e obras já com os projetos, já em fase de publicação de editais. Nós estamos com 1 bilhão e 200 de edificações e mais 400, aproximadamente, na área de urbanização. Então, é só isso e você vê. Vai vir mais obras por aí, então. Muitas obras. Eu gostaria de destacar um segmento que é a menina dos olhos do governador. Ninguém duvida que um problema crucial de Brasília, como de resto do Brasil, mas aqui, por ser capital, parece que aparece mais esse problema. Saúde. Nós temos um déficit de leitos hoje no Distrito Federal. Esse déficit é um pouco mais de 600 leitos. O governador tem uma proposta, nós estamos com ela em andamento já, a Nova Cap, de construir quatro hospitais, de uma vez. Nós já estamos com os editais na praça dos dois primeiros, que é Recanto das Remas e Guará. Estamos com o de São Sebastião, os projetos prontos, aguardando só a liberação dos recursos pela Caixa Econômica. E estamos em fase de projeto do Hospital do Gama. Nós temos um déficit grande de leitos. Esses quatro vão gerar 700 novos leitos. E vai zerar esse déficit? Zera e ainda fica com a folga. Para o crescimento. E qual é a projeção para que esses hospitais fiquem prontos? Olha, nós estamos com algum atraso por causa de alguns fatores aí que aconteceram no final. Houve alguns problemas aí em atraso de financiamento e tal. Mas a proposta original era fazer em 24 meses. Já estamos bem apertados a concluir. Então, possivelmente o governador consegue terminar o mandato e entregar essas unidades. Entregar pelo menos os três primeiros. Repetindo, Recanto das Remas, Guará, São Sebastião. E o Gama, como eu disse, ele está... Por ser maior, o Gama são 350 leitos. Agora, tem também o viaduto do Noroeste. E uma curiosidade que as pessoas sempre perguntam se isso vai acontecer, se não vai, é a Quarta Ponte, no Lago Norte. Como é que está essa discussão, presidente? Essa Quarta Ponte, realmente, é um projeto ousado. E caro. Muito caro. Tem ideia de preço? Não, não tem ainda... Mas caro por quê? O governo ainda não definiu, está certo? Existem os estudos, existem os projetos originais, mas... Uma resistência da comunidade também do Lago Norte, não é? Foi bem pacificado. Porque o último projeto que eu tive acesso não seria... Seria feito uma trincheira. E fariam duas pontes, não é? Uma saindo ali do NB, atingindo a Península, e a outra, ao final da Península, seguindo até o Taquari. Está certa, em linha reta. Mas isso também é projeto inicial. Mas é quase uma reunião de Terói, né? É. É muito caro. Precisa ter recurso. Precisa estudar se seria uma parceria, público privado, se não seria. Então, isso está nessa fase de estudos e planejamento ainda. E o senhor tem alguma obra que os moradores ainda não sabem, mas que ela deve ocorrer, ou elas devam ocorrer nos próximos meses? Caio, muita gente conhece, muita gente sabe, mas a população toda não sabe. É a reforma do Teatro Nacional. O Teatro Nacional, ele foi paralisado, fechado, em 2014. O Corpo Bombeiro de Brasília fez uma inspeção e determinou que fosse fechado, por falta de segurança. E acessibilidade também, né? É, eu diria que foi uma medida... Hoje eu falo com convicção, foi uma medida corretíssima. Porque o projeto do Teatro Nacional, ele foi uma das primeiras obras de Brasil, né? Então, o projeto dele é da década de 1950. Na década de 1950, você não tinha preocupação com a sensibilidade, com o combate a incêndio, com todo tipo de segurança. Você não tinha sistema de ar-condicionado moderno, como temos hoje. Então, não tinha saída de emergência. Olha só. O Teatro não tinha saída de emergência. A própria Vila Lobos tinha que subir aquele caracol lá para ir para o foie. Era aquilo ali, seria um caos, seria um perigo, né? Então, nesses anos, e principalmente no governo Ibanez, nós pegamos um projeto que já existia, adaptamos, um projeto de reforma, adaptamos, renovamos, tá? E estamos fazendo já, bem adiantada, já, a sala Martins Pema. Na sequência, agora, o governador já está estudando as soluções para a gente licitar Vila Lobos. Porque soluções é preciso de recursos, é uma obra cara, tá? Então, eu acho que essa é uma obra de peso. O Teatro Nacional é um ícone para a cultura brasileira, tá? É um teatro que era respeitado no mundo inteiro. Da mesma história que eu te contei da Nova Cap, nós temos que trazer o Teatro Nacional, que é um bem preservado, tombado, mas tem que trazer para a realidade de hoje. Sistema de som, arcaico, obsoleto, ar-condicionado, mesma coisa. Acústica, né? Cenografia, acústica. Então, nós estamos fazendo uma reforma, mas trazendo ele para a nossa realidade de hoje. As pessoas que, quando, obviamente, as obras ficarem prontas, as pessoas que frequentaram o Teatro Nacional, elas vão reconhecer o teatro ou o projeto vai modificar? Não, não. Não vai ser modificado o projeto. O projeto, como eu disse, o projeto é como um todo tombado. Nós vamos melhorar as condições de acessibilidade, de segurança, de criar as rotas de fuga, acesso, por exemplo. Um cadeirante não tinha acesso. Um cadeirante, ator, por exemplo, ele não chegava no camarim. Não tinha como. Então, nós mudamos a composição, por exemplo, da plateia, as poltronas. Vamos até aumentar um pouco o número de poltronas, mas vamos melhorar o espaçamento. Então, hoje vai ter espaço para cadeirante, para deficiente auditivo, até para deficiente visual é previsto. uma adaptação. Um espaço 100% acessível, né? Exato. Então, nós vamos seguir rigorosamente as normas vigentes no mundo inteiro. E hoje as obras estão com quantos por cento de concluídas, digamos assim? Pelo tempo que nós estamos trabalhando lá, nós já estamos chegando a 30%, que é uma média muito boa, tá? Porque essa fase inicial é difícil. Agora para frente as coisas melhoram. E para os próximos dias aí, o senhor vai anunciar alguma nova obra? Surpresa. Sim, mas tem muita coisa. Agora, no aniversário da nova CAP, o governador vai assinar praticamente 30 ordens de serviço. É um projeto maravilhoso que está sendo feito na Secretaria de Educação. Eu não sei se você conhece esse dado perverso, um problema sério hoje é transportar as crianças de determinadas cidades para escolas situadas distantes da sua moradia. Então, o governador criou esse projeto de modo escolar. Nós estamos ampliando mais de 500 salas de aula em todo o DF. Com isso, você vai dar mais segurança para as crianças, mais conforto, porque elas vão estudar perto de suas casas. E vai economizar bastante com o transporte escolar. Então, nós vamos iniciar agora 25 escolas que serão ampliadas. É uma obra pequena para cada escola, mas muito importante no contexto. Está chegando o período de chuvas e principalmente os moradores da Asa Norte, da Asa Sul, claro, Vicente Pires e outras regiões, sofrem bastante com os alagamentos. As tesourinhas aqui do plano piloto já sofreram algumas intervenções. Mas na 402 Norte, por exemplo, o problema continua. Chegando a chuva, já vai ter estado o tempo desse projeto drenar ter resolvido esse problema? Nesse primeiro momento, não. Mas é importante destacar a importância do drenar. É uma obra que está sendo conduzida muito bem, com muita qualidade pela Terra Cap. Ela financiou a obra com recursos da Terra Cap. E ela está sendo feita, essa obra, com uma velocidade muito grande, mas certamente é uma obra de peso. Ela não é possível concluir nesse primeiro momento. Mas ela vai trazer um grande benefício para o Brasil. Brasília, ao longo do tempo, ela foi impermeabilizando-se cada vez mais. Com isso, aumentou o volume de água que é escoado, que busca o lago Paranoá, por exemplo. Então, isso traz transtorno nas tesourinhas, na Asa Norte, lá no final da Asa Sul. Então, esse projeto drenar é um projeto de peso, um projeto extremamente importante. E a Nova Cap tem feito os seus projetos, não tão grandes quanto isso, mas nós vamos atuar em todas as satélites também. Bom, presidente, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. É sempre importante a gente conversar sobre a história e o futuro da nossa cidade, que a gente tanto ama, né? É isso, Caio. Eu agradeço demais essa oportunidade, muito. Toda vez que for possível, me chamando, eu estarei aqui. E eu acho que o nosso papel é isso, é tornar a Nova Cap uma empresa permanentemente de vanguarda. Porque a nossa cidade vai continuar sendo de vanguarda, eu tenho certeza. E a empresa responsável pela sua expansão e pela sua preservação tem que ser de vanguarda. E você que acompanhou essa entrevista até aqui, com várias histórias interessantes do passado, da nossa cidade, não deixe de acessar o link da Nova Cap, novacap.df.gov.br, lá possivelmente você vai encontrar mais outras histórias interessantes, não é, presidente? Tem muitas. Muito obrigado pela companhia, até a próxima, tchau.